Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó, com a bermudinha fake. Olha só que linda, gente! Pra aqueles bebezinhos de quatro patas que não gostam muito de roupa, né? Que não gostam daquelas peças de perninha. Então, a gente elaborou essa bermudinha fake aqui que fica maravilhoso, veste muito bem, fica show de bola. Então, vamos fazer essa peça hoje aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai amar, é uma peça rápida e fácil de fazer. Então, bora lá, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, nosso conjuntinho verão com bermudinha fake. Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Vamos fazer nosso conjuntinho verão, então. Aqui você vai precisar de quatro botãozinhos, tá? Assim, tá? Assim, tá? Botãozinhos rita, tá? A gente tá usando tricoline aqui, tá? Pode usar a estampa que você quiser, tá? Estamos usando tricoline aqui. Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado. Molde do bolso, duas vezes dobrado. Da frente, quatro vezes, tá? A alça, quatro vezes. O cos, uma vez dobrado. E aqui a bermudinha fake. É uma bermudinha fake, tá? A duas vezes, tá? Dobrado. Então, bora começar aqui. O nosso... A nossa peça. Vamos pegar a bermudinha aqui. Essa peça aqui é pra aqueles bichinhos que não gostam daquelas roupas de patinha, né? Que amarra a perna, né? Então, é uma bermudinha fake, tá? Vamos pegar o nosso bolso. Vamos fazer a bainha aqui do nosso bolso, tá? Conjuntinho de verão com bermudinha fake. E a gente vai colocar o nosso bolso aqui, tá? Tá? Você pode passar o bolso, pode ficar mais fácil de aplicar. Então, vamos fazer a bainha aqui do nosso bolso aqui. Agora, vamos colocar o bolso do outro lado. vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. 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 É só passar uma costura aqui, ó, me costurando aqui, tá? Vamos lá. 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 As nossas alças. As nossas alças. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vizemos pique. Agora vamos virar. Vamos lá. Vamos lá. A mesma coisa com esse aqui. 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 Vamos pegar as nossas costas. E duas das nossas frentes. Pregar os ovos. Vamos pegar a outra. Você pode fazer com um tecido diferente full, tá? Então, essa parte de cima aqui a gente fez em tricoline, tá? E a parte de baixo em oxford. Vamos pegar. Vamos pegar. A nossa... Marca bem aqui no meio, né? Aqui já tá frisado, né? Aqui já tá frisado, mas... E a gente vai pegar o botãozinho. A gente vai pegar o botãozinho nelas aqui, tá? Aqui já tá frisado. Aqui já tá frisado. Aqui já tá frisado. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pegar o nosso forro. E aí... Vamos pegar aqui o nosso forro. Costura, costura aqui. E vamos passar a costura aqui por tudo, tá? Costura, costura aqui. Tá? Costura aqui por tudo, ok? Assim. Olha lá, então. Contro com o ombro. Cuida pra não pegar a nossa alça. Acabora aqui. Vamos lá. A vantagem da roupa forrada para os pés de peludo é que não amassa, não amarra os pelos, tá? Essa é a grande vantagem da roupa ser forrada, sim, para os peludinhos, é que ele não amarra os pelos. Passamos a costura lá na cava, agora vamos passar a costura na outra cava. Sempre cuidando de costura, costura aqui, onde tem emenda, onde tem costura, vocês sempre procurem colocar costura, costura, tá? Aqui vamos fazer piques. Aqui vamos fazer piques. Aqui vamos fazer piques. Mas, se você quiser fazer só com uma peça, sem fazer forrada, você pode fazer também, tá? Aqui vamos fazer piques. Aqui vamos fazer piques. E aqui vamos virar a nossa peça. Cuida pra não se machucar por causa do alfinete que tá ali, né? Segurando a peça. Conjuntinho vermelho da fake verão. É o nome desse mundo aqui. É o nome desse mundo aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Agora, a gente vai pregar aqui, tá? Essa costura aqui, tá? Essa costura aqui, a gente vai colocar junto com essa costura aqui, tá? Costura com costura aqui. E a gente vai pegar aqui, ok? E... E aí... E aí... E aí... E aí... Mesma coisa aqui, tá? Costura com a costura daqui, ó. Encosta e a gente vai pregar aqui. E aí... E aí... Assim. A gente vai pegar... O nosso cos. Vamos passar a costura aqui. E aqui do outro lado também. Fizemos um pique aqui no cos. Pique aqui na nossa peça. E aqui a gente vai pegar o nosso cos. Vamos... E aí... Vamos... Escrabar. Espírito. E aí E aí Com o espregado, vamos pregar a nossa calça agora, a nossa bermuda. Aqui é um meio. E aqui a gente vai pregar a nossa bermuda. E aqui a gente vai pregar a nossa bermuda. Assim, nossa bermuda feita, nosso conjuntinho de verão feito. Agora, a gente vai passar tudo pra cima aqui. Vou pegar essa parte aqui, o forro. Aqui, costura do lado, costura do lado. Vou colocar o alfinete aqui. Mesma coisa aqui, costura do lado, costura do lado aqui. Vou colocar o alfinete. E vamos vir pregando aqui, deixando só no meio ali um pedaço pra gente virar a peça, tá? Cuida pra não pregar a bermudinha ali, né? Deixa só aqui. E retoma aqui. Aqui, vamos virar a nossa peça. 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 Vamos lá. Aqui nós vamos passar um pra esse ponto e aproveitar pra fechar aqui. Essa parte aqui ficou sem fechar, tá? Vamos colocar aqui o nosso costo pra cima. Vamos lá. 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 Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Agora vamos colocar os botõezinhos. Dois aqui e dois aqui. Vamos pegar os botãozinhos. 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 E aí Aqui. Aqui. Colocamos os botãozinhos aqui. E aqui. Agora, eu vou colocar os botãozinhos Rita aqui, tá? Vou colocar aqui. Se tiver o botãozinho azul, fica mais bonitinho. Eu vou colocar o branco, que é o que eu tenho aqui. Mas, se você tiver o azul, fica mais bonitinho, tá bom? A cor da bermuda combina mais, tá? Então, bora lá. Já voltamos para mostrar como ficou a peça pronta. Já voltamos. Então, tá aqui, gente. Olha só como ficou a nossa peça. Olha só. Peça diferente, né? Para aqueles bebezinhos de quatro patas, que não são acostumados com roupa. Mas, a mamãe e o papai gostam, acham bonitinho aquelas roupinhas de perninha, né? Então, a gente elaborou essa roupinha aqui. Que é o conjuntinho de verão com a bermudinha fake, né? Que, aos olhos assim, parece uma bermudinha. Só que é fake, né? Não tem nada amarrando a perninha, nada amarrando o pezinho. Então, é o conjuntinho de verão com a bermudinha fake para os machinhos. Olha só. Que lindinha que ficou. Olha só. Olha só. Uma peça diferente, né? Rápida de fazer, facinho de fazer. Olha só. Ficou linda, né, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Adorei essa peça aqui, né? Até aqueles bichinhos que não gostam de roupa vão amar essa peça aqui. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Lembrando que, se Deus está no negócio, o sucesso é garantido. E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Estamos aí com os nossos cursos. Tem a nossa sétima edição, gente. Está maravilhosa. Com peças exclusivas, modelagens exclusivas. Exclusivas que você só vai encontrar lá no nosso curso. Então, dá uma olhada aí na descrição aí desse vídeo. Tem ali, né, a nossa sétima edição. Também tem os outros cursos. Dá uma olhada aí. Tenho certeza que você vai achar um curso que você goste muito. Ou todos eles, né? Então, dá uma olhada aí. Gente, até a próxima. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.